Olá meus amigos do Facebook, estou aqui no final da rua São Pedro em Brusque Santa Catarina vim na casa de um grande amigo, trata-se do Adriano também conhecido como Perigui e ele está com um canal muito legal aí no Youtube que a gente vai indicar para você assistir é sobre culinária, diversos pratos preparados, você vai gostar e nós vamos falar com ele sobre isso Perigui, como é que está seu canal, está legal? Cara, está vindo um crescimento, graças a Deus está indo bem, não pensei que ia dar essa repercussão fiz o canal simplesmente para postar alguns vídeos de culinária, graças a Deus ele vem crescendo cada vez mais começou como uma brincadeira, fez muito objetivo e daqui para frente só está crescendo só crescendo e o que tem lá nos vídeos que as pessoas podem assistir? tem o costela, tem o sobremesa, tem várias dicas, várias técnicas como se preparar uma costela, uma sobremesa e o nome do canal? canal Raiz Raiz e as pessoas que se interessarem em entrar em contato contigo, que gostarem lá do que estão assistindo querer um prato pronto, um prato feito, entrar em contato contigo, como é que faz? Ah, entra no meu Facebook e a gente conversa, né? Tá, o seu Facebook qual é? É Perigui de Oliveira Perigui de Oliveira aqui da nossa região aqui da nossa terra é isso, Adriano? é isso aí, muito obrigado conto com a colaboração de vocês é isso aí, pessoal, um abraço nela E aí Obrigado.